Quem está falando aqui é Danão, sou ex-jogador de futebol. Comecei minha carreira no Cruzeiro, depois vim para o Montes Claro. Deixar minha homenagem aqui para todas as mães de todo o planeta. Vocês são muito especiais, vocês são insubstituíveis, vocês são guerreiros, vocês são um exemplo de amor. Parabéns para todas as mamães. Eu sou Adalberto, conhecido como Betão, atleta do Vila Verde. Gostaria de mandar um abraço para todas as mamães, especial para a minha, Dona Maria Raimunda. Um beijo, mãe. Parabéns pelo seu dia. Na realidade, o Dia das Mães são todos os dias. Como eu já disse, o Dia das Mães são todos os dias. A gente tem que cuidar das nossas mamães, são todos os dias. Aqui quem é falando a nada é o eterno capitão, passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães a todos aqueles que têm mãe, né? Eu, infelizmente, não tenho mais a minha, mas vocês que têm, que cuidem, porque mãe é uma só, ok? Um abraço a todos. Sou Ciel, um amante do futebol, um amador. Hoje defendo as coisas do Tijuco, veteranos. Passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães desse Brasil. Em especial a minha, Helenica Celeste. Que Deus dê ela muita saúde para a gente estar comemorando essa data tão especial. Muito obrigado, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigado.